Hum, gente, vovô tá fazendo 62 anos hoje, mande coisas boas pra ele no comentário É, é isso mesmo Não teve o 2, né? A gente improvisou 1, 1, 1, 2, 2, 2, dá 2, 1 mais 1, 2 2 Vamos lá, você dá uma vela Toma, vovô Facão Gente, bora, Dresda Ai, que emoção Sai daí, Lananda Vai pra parte de vovô Vai pra parte de vovô Vai pra parte de vovô Para com isso Vai queimar e ninguém vai assoprar E vai dizer agora pra mim Para com isso Tá bom Vai falar, Lananda, também Vale Parabéns pra você Verdade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas vezes O marrom Eu a chapa dele O marrom Eu a chapa dele É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Vamos acender de novo Vai acender de novo Acender de novo Vamos, deixa acender Olha os desejos Vamos desejos, Tonho Vai, vovô, vai, vovô Vai só no desejo Vai acertar no ano que arrebatiza Eita Olha, Tonho É uma lembrancinha aí É uma lembrancinha É uma lembrancinha Que brancinha, por Deus Vou acender de novo Vai ter muitas anos de vida Vai ter muitas anos de vida Não, não, não Pode não Vai, vovô, vai Parabéns 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 Que é muitos anos de vida Que só tem muito Tem doze anos Doze Deus tem muitos anos de vida A ele que vem Atletico de Coisa Boa Essa data de sua comemoração Vai dar lá um prato, vó Pra botar o Três Quem vai ser O profeta E quatro E cinco Quem será o primeiro pedaço Segura aqui, pai Vou pegar Grava aqui Olha o dedo da câmera, homem O prato de vidro, mim Pequeno, tá debatado aqui ali O que tirou o prato? Virou? O prato Ele veio de filmar o rosto dele Ele tava filmando a barriga A gente deu um garfo Esse garfo não, mãe É só uma lembrancinha aí Que eu fiz pra ele aí, pessoal Só pra não passar em branco Que hoje em dia Ninguém pode tá fazendo festa Hoje em dia, né? Pode mais não Tá muito caro Tudo caro Virado lá pra caraca Muito caro É, gente É verdade É E já vou deixando seu like Se inscrevendo E comentando Quais as boas para o vovô Comenta parabéns 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 Ai, minha estimadola Ai, minha estimadola Meu filho Vovô Parabéns pra tu Obrigado De nada Essa minha virada Pra quem vai ser o primeiro pedaço? Ei Ei Por favor Pra minha rainha E foi esse o vídeo, gente E esse é mais um vídeo Da Chácara Recanto Sabiável E o papo do velho Tá aqui, tá Lá de lado da pexiga Menino E foi esse o vídeo, gente Deixa o like, comenta E se inscreva E compartilhe E parabéns 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 Pessoas Um beijo bem grande Da Yermin E tchau 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 Tchau